Salut! Aqui é a professora Maria Rita e eu tenho um recado rápido e muito importante para você que quer falar francês em 2019. No sábado, dia 11 de maio, eu iria abrir as matrículas para a próxima turma do meu curso Quero Falar Francês do Ano. O meu curso completo e dinâmico para você realmente aprender a falar francês de um jeito novo, fácil, claro e efetivo. Tanto para você que está começando zero, quanto para você que quer melhorar o que você já sabe de francês. Para você chegar no segundo semestre de 2019 e já conseguir viajar para Paris, se virando em francês, pedindo seu croissant, conseguir ler livros, notícias de sites franceses, conseguir conversar com seus netos ou namorado, namorada, né, francesa, sem ficar perdido. Ou ainda escrever um e-mail para um amigo ou uma amiga francesa, sem precisar ficar usando o Google Tradutor, né? E o mais gostoso é que você irá conquistar tudo isso através de um aprendizado bem natural. De um jeito simples, um passo a passo para você aprender o francês de uma nova forma, muito didática para você. Inclusive de uma forma mais rápida, se você precisar. Tudo bem mais personalizado para a sua rotina e para o seu jeito de aprendizado. E é justamente assim que centenas de alunos meus vêm conquistando o sonho de falar francês em menos tempo com o meu curso. Eles são a prova de que com a metodologia certa e o material adequado, você é sim capaz de aprender francês de um jeito mais efetivo. E por isso, em menos tempo. Então, se você não fala nada de francês, ou se você está começando a estudar agora, ou se já consegue falar alguma coisa, mas que dá aquele grande salto no seu nível, o próximo sábado, dia 11 de maio, é o seu dia. Você que me acompanha nas redes sociais, já sabe que eu publico um monte de conteúdos gratuitos para você aprender e evoluir no francês, né? Por meio de aulas, materiais e dicas bem objetivas, didáticas e práticas com situações que você usaria no seu dia a dia. Mas além de todo esse conteúdo que eu compartilho de graça com você no YouTube, Facebook, Instagram, eu também tenho meu curso online e completo, para levar você do zero no francês até o domínio do idioma por completo. Um curso com todas as aulas e materiais adequados para você falar francês em menos tempo. Com um método simples e muito didático, eliminando aquela velha crença de que o francês é uma língua difícil de aprender. Ou ainda, que não é para todos, por você já estar numa certa idade. E essa é uma grande mentira. Afinal, eu tenho alunos acima dos 60, 70 anos, como Artura, Cidinha, Vera e outros, né? E tem gente que chega a pensar que precisaria passar anos estudando e gastando rios de dinheiro com mensalidades que custam o olho da cara. Mas tudo isso é diferente no meu curso online do Quero Falar Francês. O objetivo aqui é que você tenha os resultados reais que você merece, de uma maneira mais rápida e efetiva e muito mais acessível. Que você tenha a liberdade de adequar os seus estudos à sua rotina, com a liberdade de estudar da melhor forma para você e comigo sempre por perto. Aprendendo através de situações práticas e descomplicadas para você, naturalmente ir aprendendo o francês. E como o curso é online, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Basta ter acesso à internet, é claro, né? E é dessa forma que os meus alunos vêm aprendendo e adorando o curso. E aqui vocês têm os depoimentos. Aqui no WhatsApp dos alunos, a Elisabeth escreveu. Olá, professora Rita. Estou muito contente com as aulas, apesar do pouco tempo que tenho. Você é uma ótima professora. Parabéns. Desta vez estou aprendendo. Obrigada. Aqui tem um outro comentário do Arlindo Vilhena Santos. Aulas sempre com uma ótima didática da professora. Excelente. Muito obrigada, Arlindo. Esses são alguns dos alunos que viram que com o método e o material adequado, você consegue sim ler, falar, ouvir e escrever o francês de um jeito muito mais simples e gostoso de aprender dentro do seu tempo. Claro que com dedicação, né? E esforço da parte de cada um. Afinal, nada na vida acontece sem isso, né? Uma oportunidade que está aberta a todas as pessoas, tornando o sonho de falar francês mais próximo do que você imagina. Bem mais acessível. O curso online Quero Falar Francês é o curso online mais completo que você irá encontrar. Seja em relação a cursos online ou escolas físicas. Eu te garanto. Eu não meço esforços para trazer para os meus alunos aulas e materiais de qualidade para eles realmente dominarem o francês. E eles mesmos se surpreendem quando eles vêm com seus próprios olhos. São mais de 180 aulas com diálogos falados por nativos, com situações práticas do dia a dia, como fazer uma compra, ir à academia, etc. Aulas complementares para você aprender, por exemplo, expressões que os franceses usam ao conversar mais informalmente entre os amigos. Como aprender a escrever uma carta em francês. Fora os exercícios e as ferramentas online para te ajudar e facilitar a memorização de todo esse aprendizado. E claro, todas as aulas com materiais e áudios completos para você poder baixar e o que eu mais gosto também são das nossas aulas ao vivo. Para você praticar diretamente comigo o seu francês. As aulas são sempre muito divertidas e nós aprendemos muito de forma descontraída. Mas não para por aí. Também nós teremos um número de WhatsApp exclusivo para você falar comigo todos os dias para praticar sua pronúncia e ver o seu progresso ao falar francês. E um acesso a uma comunidade fechada no Facebook, onde você poderá interagir com todos os alunos. E eu mesma também, que estarei lá para conversar e compartilhar mais dicas de francês. Uma verdadeira comunidade de amigos que amam falar do que nós mais gostamos, do nosso querido francês. Agora, indo direto ao ponto, né? Se você tem interesse em participar da minha próxima turma do curso Quero Falar Francês deste ano e ter resultados reais no seu aprendizado, no próximo dia 11 de maio eu vou te explicar certinho o que você precisa fazer. Na descrição desse vídeo, que pode estar aqui embaixo, aqui em cima desse vídeo, né? Você terá um link, você clica nele, que você irá para uma página de cadastro simples. E lá você precisará colocar o seu nome e o seu e-mail, é só. E por que esse cadastro? Porque assim eu irei conseguir te passar certinho todos os detalhes. E claro, né? Estarei dedicando a minha atenção somente com quem realmente quer aprender francês em 2019. E as vagas são limitadas. Então eu vou avisar quem está interessado em primeira mão. E será por lá que eu irei explicar a metodologia. Como são os materiais, as aulas, como funciona o seu tempo de acesso ao curso, o preço e os bônus, tá? Então eu te aconselho a tomar cuidado ao preencher o cadastro. Então você tem que ir lá inserir o seu melhor e-mail com cuidado, para você não perder os meus recados. Vai ser pelo e-mail que eu vou te avisar sobre a abertura dessa nova turma no próximo sábado, no dia 11 de maio. Um dia tranquilo para você se matricular. Então espero no sábado de 11 de maio e você verá que aprender francês nunca foi tão acessível como antigamente. Aguardo você lá. Au revoir!